Olá, tudo bem? O meu Oscar Smith estreou um filme em 2021, God Boosters. Mais além, eu assisti esse filme, eu achei muito interessante, muito legal. God Boosters, mais além, um filme de fantasia americano de 2021. Uma mãe, solo, e seus dois filhos se mudam para uma nova cidade. Eles comem que tem uma conexão com os castas-fantasmas originais. O legado secreto de seu avô. Esse filme tem uma crítica de 62% no site Rota Matóis, site crítica. O filme contou com despesas de 75 milhões e o filme recadou 191 milhões. God Boosters, mais além, achei o Chistinho Filme, um filme interessante, um filme de caça-fantasmas, uma franquia muito legal, ótimos filmes. God Boosters, mais além, filmes estreou em 2021 e você gostou, curtiu, o tempo é fã, fãs de filmes séries, aqui é o canal para ter notícias de filmes e séries. Tchau!